As redes do mar da vida Coração está cansado Suas forças se acabou É nessa hora que Deus diz Filho contigo estou Pode vir a tempestade que quiser Pode vir o mar contra mim Pode vir as provas que vim É Deus cuidar de mim Deus está no controle da situação Não te preocupe, esteia irmão Que a bênção o anjo vai trazer Deus ama você As vezes o mar da vida Querem nos fazer parar Chegamos até dizer Não vou mais continuar Minha estrada está escura Minha força se acabou É nessa hora que Deus diz O tempo de cantar chegou Pode vir a tempestade que quiser Pode vir o mar contra mim Pode vir as provas que vim É Deus cuidar de mim Deus está no controle da situação Não te preocupe, esteia irmão Não te preocupe, esteia irmão Que a bênção o anjo vai trazer Deus ama você Mas pode vir a tempestade que quiser Mas pode vir a tempestade que quiser Pode vir o mar contra mim Pode vir as provas que vim É Deus cuidar de mim Deus está no controle da situação Não te preocupe, esteia irmão Não te preocupe, esteia irmão Que a bênção o anjo vai trazer Deus ama você Deus ama você O que teu inimigo planejou Nada vai se concretizar Pois a última palavra vem de Deus Pra tua vida Se Ele disse pra você Tudo acabou É o fim, nada vai acontecer Não temas, pois a última palavra Vem de Deus A tua fé não vai morrer Ele até pensou que estava tudo acabado Na vida de José Quando Daniel foi jogado na cova dos leões O inimigo achou que era o fim Deus levanta do seu trono Diz, é o começo Não, não é o fim Irmão, a última palavra vem do teu Deus Ele vai cumprir o que prometeu Quem é fiel e jamais desamparo Quem é fiel e jamais desamparo O céu é do céu Declare a vitória É do povo de Deus Nada vai impedir o operar de Deus Agir nesse lugar Se você quer sentir ao som Se você quer sentir ao som Comece a glorificar A palavra do inimigo Irmão, aqui não tem vez Pois a última palavra A palavra vem de Deus A palavra vem de Deus